Voluntários participam hoje de um estudo clínico do vermífugo nitazoxanida contra o coronavírus. Essa é a última fase da pesquisa financiada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O remédio apresentou redução de 94% na carga viral em células infectadas in vitro. Essa etapa busca comprovar a eficácia científica no tratamento precoce da Covid-19. O atendimento ocorre no Hospital de Emergências Albert Sabin, em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Cerca de 500 voluntários são esperados para a testagem.